Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Tá bom meninas? Hoje nós temos o que? Tour na loja da C&A para vocês. E eu acho meninas, eu acho que hoje nós temos novidades na loja da C&A. Então deixa o meu like para me ajudar e vem comigo para mais um tour na loja da C&A. Lembrando que essa C&A fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá meninas, vamos ver o que nós encontramos de novidade hoje aqui na loja da C&A. De longe eu já avistei aqui meninas, uma etiqueta vermelha, né? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de uma etiqueta vermelha? R$169,99, tamanho P, tá? Só tem esse por aqui perdido, ó. Esse blazer na cor bege, né? De viscose. Bem bonito. E é isso, vamos por aqui meninas. Deixa eu ver se nós temos novidade. Quero encontrar novidades. Novidades para compartilhar com vocês. E eu já quero até dizer para vocês, meninas, que lá no aplicativo da C&A está com 20% de desconto, tá bom? Então vocês comprando através do meu código de consultora, vocês ganham lá meu código de consultora, que é Rô Soares, que vocês já sabem, né? Vocês ganham 20% de desconto em todo o aplicativo, tá bom? Aqui tem essas calças, né? O wide leg, que eu já compartilhei elas com vocês. Eu gosto de compartilhar, sempre falo para vocês na manequim ou no cabede, né? Mas nem sempre está, né meninas? Por isso que eu estou só assim mostrando assim para vocês. R$139,99 é o valor dessas calças da loja da C&A. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Eu quero encontrar uma calça e uma saia que eu vi lá na frente, na vitrine, né meninas? Esperem encontrar aquelas peças que estão lá na frente, na vitrine, que é novidade. Mas vamos por aqui. Por enquanto eu não estou encontrando nada de novidades, né? Tudo isso aqui eu já compartilhei com vocês. O macacão, tomara que caia jeans. Eu já compartilhei com vocês. Deixa eu ver mais o que, meninas. Vamos por aqui. Deixa eu ir para o outro lado. Que é aqui desse outro. Aqui tem bermudinha, ó. Bermudas, tá? Bermudas para as meninas aí que gostam, né? Minhas amigas que gostam de bermuda. Essas daqui da loja da C&A. Tá R$119,99. Tem verde e tem a beige ali também, tá? Ela tem a barrinha dobrada. Vamos por aqui, meninas, que eu quero compartilhar com vocês agora. Pera aí, meninas. Só um minuto. Essa saia vocês já conhecem, linda demais, né? Que tem a preta dela, né? Hum, tem a preta dela, hein, meninas? Tem essa beige e tem a preta. A manequim está com aquele bode, né? De alcinha, de malha canelada. E aqui agora chegou o quê, meninas? Chegou o blazer nesse tom rosinha. Esse rosa bem clarinho, né? Que eu já tinha compartilhado com vocês. O colete. E agora chegou o blazer. Lá na frente, na vitrine, tá? A calça também. Só que eu não tô encontrando a calça por aqui. O colete tá R$149,99. E o blazer que acabou de chegar, que é novidade pra vocês, esse tom desse rosa bem clarinho, R$279,99. Achei lindo, tá? Esse blazer da loja da C&A, ele não é forrado, tá, meninas? Ele é de viscose, tá? Pra quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em lugares mais quentes, né? É uma boa opção, porque não esquenta muito, né? Muito, é, muito bom pra quem mora, assim, em lugares mais quentes, né? Eu gosto bastante desses blazers da C&A. Eu tenho três, meninas, três blazers desse da C&A. Preto, um marrom e um beige. Aqui, não é esse tom de beige, mas é um beige. É, aqui temos o quê? Bermudinha R$149,99. Novidade pra vocês também da loja da C&A. Essa daqui é na cor marrom. Tudo que tiver no aplicativo da C&A, eu vou deixar o link pra vocês fixado no primeiro comentário, tá bom, meninas? Aí vocês entram pelo link, vai pro aplicativo, faça suas compras e usa lá o meu código de consultora Rô Soares, que a C&A tá dando 20% de desconto. Deixa eu compartilhar assim, ó, de longe com vocês. Olha que bonito esse blazer, né? Bem interessante esse tom desse blazer, né? Essa cor, esse rosa bem clarinho, né? Aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha. Ah, essa calça eu já compartilhei com vocês. Esse blazer, eu não tenho certeza se eu já compartilhei, mas estou aí compartilhando agora com vocês. O valor dele, R$299,99. Esse aqui já é todo forrado, tá? Esse ele já é, ó, todo forradinho, tecido muito bom. Só não gostei muito desses botões pretos, né? Eu gosto mais quando o botão é da mesma cor do tecido, né? Mas é um blazer bem bonito também. Esse já é um blazer mais larguinho, né? Aqui, deixa eu ver, a calça cargo de viscose, que eu já compartilhei com vocês. Vamos aqui para o outro lado, que eu estou procurando novidade, meninas, tá? Eu vou rodar a loja inteira a procura das novidades hoje pra compartilhar aí com vocês, ó. Tudo isso aqui eu já compartilhei. Chegou o blazer no verde clarinho, que é o tom, né, a cor do momento, que é esses tom mais clarinho, tá? O blazer no verde clarinho tá R$279,99. É o mesmo modelo lá do rosa clarinho que eu compartilhei com vocês. Olha que bonito, quando o botão é da mesma cor do tecido, né? A peça fica muito mais bonita, né? Eu, pelo menos, acho, tá, meninas? E é isso. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Vamos lá. Aqui é a seção plus da loja da C&A. Na seção plus temos novidade. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Temos uma calça e uma blusa. A blusa está custando R$189,99. Ela é em viscolinho. Nessa cor, nesse laranja, tá, meninas? É um laranja. Exatamente essa cor que está aparecendo pra vocês, tá? É essa cor mesmo aí que está aparecendo. Achei bem bonita. Gostei do tecido, que é um viscolinho. Gostei dos botões na parte da frente. A alça é um pouco mais larguinha, dá pra usar com sutiã. Tem o elástico na parte de trás da alça e também na parte de trás das costas, o lastec. Ó, mostrando assim de longe pra vocês. Bem bonita, né? Pras meninas aí que gostam desse modelinho de blusa. Tem aí na loja da C&A, na seção plus. E tem também a calça que faz o conjunto com ela, que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, ó. A calça tem bolso, tecido em viscolinho, valor R$219,99, tá? Seção plus para vocês, zíper, feixinho e pregas na parte da frente. Na parte de trás do cos tem o elástico nessa calça aí, que é novidade da loja da C&A. E é uma calça cenoura, tá vendo, meninas? Mas, ó, ela tem essas pregas e tem o elástico também na parte de trás, tá? Somente na parte de trás da barra tem o elástico também. Então, temos aí esse conjunto de calça cenoura e blusa da seção plus da loja da C&A. Se tiver no aplicativo, eu deixo também o link aí pra vocês fixado no primeiro comentário. Lembrando, meninas, que a seção plus da C&A tem tamanhos que vai até o 56, 58, tá? Tem várias numerações na seção plus, tá bom? E é isso, deixa eu dar mais uma olhadinha. Essa blusa bege, eu já compartilhei ela com vocês, tá? Só que chegou outra cor dela e agora eu vou compartilhar com vocês, que eu sou dessas, meninas, que eu gosto de compartilhar tudo que eu encontro de novidade nas lojas com vocês, tá? Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que estão chegando. E aí, aquela peça que faz o seu estilo, que você gostou, você corre pro aplicativo, compra e usa lá o meu código de consultora, que é Rô Soares, tá vendo, ó? É o mesmo modelo, porém, chegou essa cor. Essa daqui é um GG2, R$179,99, ela tá bem bonita, tá? Com essa amarração, lastec no ombro, toda soltinha, né? Ela tem um modelo de batinha, essa blusa, que dá pra você usar ela soltinha assim, por cima de uma calça, pra quem usa calça, por cima de uma saia, pra quem usa saia, né? Uma saia mais justinha, né? Ou dá pra você usar por dentro da calça, por dentro da saia também, tá? Eu gostei dessa cor, achei uma cor muito bonita. Eu gosto bastante dessa cor, gosto do bege também, da outra, né? Bem interessante também. E aqui na seção plus da C&A, temos também o quê? Calça jeans também, que é novidade aí para vocês. Essa daqui é uma calça reta, de cintura super alta. Ela tem esse detalhe, ó, seção plus C&A. Ó, mostrando aí pra vocês. Tá R$199,99. Essa daqui é um tamanho 54 e ela tem os botões forrados, zip e tem esse detalhe desses botões no bolso, tá? Aqui é um bolso mesmo, meninas, tá? Mas tem um detalhe ali dos botões, tá? Então aí, para as meninas que gostam de calça jeans, essa é uma calça reta da seção plus da C&A. Deixa eu colocá-la de volta no mesmo lugar e vamos continuar no nosso tour. Eu estou aqui à procura aí das novidades para compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, meninas. Só um momento. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Esse, deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Espera aí. Aqui nós temos uma calça, a primeira calça. Deixa eu compartilhar essa outra calça jeans. Depois eu vou compartilhar o colete que tem ali. A calça jeans R$179,99, seção plus. Essa é uma mão com stretch, tá? Aquela calça que tem bastante elastano, que estica. Ó, uma calça mão aí também para as meninas aí da seção plus. Compartilhando assim com vocês. E agora eu vou compartilhar ali o colete que também chegou aqui na seção plus. E ele também é novidade. Olha esse colete que bonito, meninas. Bem bonito aí, ó. Para as meninas que gostam de colete. Esse daqui é um GG2, tá? E ele está custando R$179,99 naquela viscose da boa. E com os botões bonitos. Eu gostei desse botão. Achei bem bonito esse, tá? Bem lindinho. Todo forradinho esse colete. Eu gosto bastante dos coletes da C&A, ó. Todo forradinho, tá? Bem bonito, né? Bem bonito esse colete. Então temos aí mais uma novidade para vocês. Lembrando, meninas, que eu duas, três vezes por semana. Eu estou aí nas lojas. Tanto da C&A, da Reina, da Riachuelo. Sempre à procura das novidades. Para poder compartilhar com vocês, tá bom? Então, se por um acaso, amiga, você chegou aqui hoje nesse canal, se inscreva nesse canal. Porque aqui tem tour para vocês todos os dias. Nós temos tour, provador, vídeo de comprinhas. Sempre tem vídeos, né? Vídeos bem interessantes aqui nesse canal. Tá bom, meninas? Agora vamos para essa saia aqui, a novidade da loja da C&A. Saia midi, né? Que tá em alta a saia. E eu sou apaixonada por saia. Gosto bastante quando eu encontro aí uma saia na loja, que é novidade. Essa daqui, ela tem o passante. Tem essa faixinha pra você amarrar, ó, na cintura. Tem essas pregas na parte da frente. E tá custando R$219,99, tá? Ela tem zíper na parte de trás. Exatamente esse tecido que vocês estão vendo. E essa cor também. Passante. E também ali a faixinha pra amarrar na cintura. Mais uma novidade aí para vocês da loja da C&A. Ó, deixa eu compartilhar assim de longe. E essa saia aqui é novidade aí para vocês. Aqui do lado tem esse vestido, que é um modelo de vestido que sempre tem na loja da C&A. E esse aqui, ele tá lindo porque ele é listrado. E ele tem essas listras nesse bege bem escuro, né? R$199,99 esse vestido. Ele tem um lasteque tanto na parte de trás, na parte da frente. Alcinha pra amarrar. Ó, que vestido bonito, meninas. Pras meninas que gostam. Esse vestido é um modelo muito bom. Pra quem gosta de vestido de alça, né? Pra usar no verão, meninas. Esse vestido, pras meninas que gostam desse modelinho. Eu gosto mais com manga, tá, meninas? Eu só uso vestido com manguinha. Mas esse vestido é uma ótima opção. É para a primavera e o verão. Você coloca uma rasteirinha marrom, meninas. Olha, fica show de bola. Fica um look bem arrumadinho. Um look básico, porém bem arrumado, né? E super confortável também, né? Achei lindo aí as listras desse vestido. E o modelinho também dele tá muito bonito. Aqui desse outro lado. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. A saia o quê, meninas? Saia balonê, meninas. A saia balonê. Está vindo com tudo, né? 199,99. E já chegou essa daqui na loja da C&A. Na cor branca, essa saia, tá? Ela tem um elástico na cintura, tá? Elástico na cintura. Ela é forradinha. E ela é aquela saia que fica bem rodada, tá, meninas? Ó, ela é uma saia balonê. Não faz o meu estilo, tá, meninas? Não vou dizer pra vocês que eu não usaria, porque a gente nunca sabe, né? Se realmente não usaria, né? Mas, olhando assim pra ela, não faz o meu estilo. Eu achei muito tecido. Eu acho que vai ficar muito rodada, né? Mas eu já tenho visto alguns vídeos por aí com essas saias, né? E tem aí agora, ó, na loja da C&A. Se ela tiver no aplicativo, eu deixo o link também pra vocês aí fixado no primeiro comentário. Se você gostou, amiga, se joga e usa, porque essa é a saia do momento. É a saia aí, a saia balonê, né? E é isso. Eu já compartilhei uma com vocês branca no provador, inclusive, meninas, que é essa outra que está aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa outra que está aqui, ó, é a que eu já compartilhei no provador. Se eu fosse comprar uma saia branca, eu compraria essa daqui. R$159,99. Por quê? Ela é uma saia rodada, porém, ela é uma saia que não vai ficar muito rodada, né? Ó, ela tem o pós, ela tem o elástico na cintura, na parte de trás, tá? Ela não tem bolso. Ela é no tecido de tricoline. E ela tem o forrinho por baixo também no mesmo tecido de tricoline, tá? Então, essa daqui, se eu fosse comprar uma saia branca rodada no comprimento midi, né? Eu compraria essa daqui, tá? Ao invés daquela balonê, né? Mas aí, né, cada um tem o seu gosto e cada um compra aquilo que gosta, né, meninas? Temos que comprar peças que realmente nós vamos usar, tá bom? E é isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Essa camisa aqui, eu já compartilhei ela com vocês. Ela tá bem bonita também. Nesse tecido 100% algodão. Tem a manguinha, ó. E ela tem esses botões dourados na parte da frente. Essa daqui tá custando R$169,99, tá? Vou deixar o link dessa daqui também pra vocês, se ela ainda estiver lá no aplicativo, né? E é isso, meninas. Vamos por aqui, vamos ver se nós conseguimos encontrar mais novidade e as peças que estavam lá na vitrine, que eu ainda não consegui encontrar. Aqui nós temos o quê? É uma calça jeans, né, que eu acho que eu já compartilhei com vocês. É uma calça jeans reta. A manequim está de tênis branco, meninas, ó, que é tudo de bom, que eu gosto bastante, né? E essa calça aí, ó, na manequim, que tá dando pra vocês verem o modelinho dela, tá custando R$159,99. Precisando de qualquer link, se por um acaso o link que você está procurando não está fixado no primeiro comentário, é só deixar pra mim no seu comentário que eu vou lá. Eu leio todos os comentários, procura a peça e se ela estiver no aplicativo, eu deixo o link fixado no seu próprio comentário. Tá bom, meninas? Aqui temos mais uma calça, R$149,99, essa outra aqui. Essa já tem um jeans mais lavado, mais clarinho, né? Ó, compartilhando assim de longe com vocês. E não esqueça de deixar o meu like, meninas, deixa aí o meu like pra me ajudar. Deixa eu dar mais uma olhadinha por aqui. Temos aqui algumas blusas de malha fria, meia malha, né? E ela é uma blusa regatinha, tá? Com a golinha um pouquinho mais alta e regatinha. Ó, tá custando R$79,99, tá? Lembrando que é no tecido de meia malha. Tem preta, tem marrom, tem off, tem cinza e tem azul também, dessas blusas que são novidade aí na loja da C&A. Deixa eu ir por aqui, que eu estou à procura, meninas, das novidades. Vamos lá. Olha o vestido de oncinha, meninas, ó. Voltou na loja, ó. Tem aqui, ó. Tá? Chegou novamente, né? Deixa... Ah, encontrei novidade. Encontrei novidades para vocês, meninas. E eu gosto quando eu encontro novidades pra compartilhar com vocês. Vamos lá, meninas. Bermudinha e colete. Olha, pras meninas aí que gostam, deixa eu compartilhar essa novidade aqui com vocês. Vamos lá. Bermudinha e colete. Novidades da loja da C&A para vocês. Vamos lá, meninas. Essa bermuda é o tecido, eu já vou falar pra vocês que é um viscolinho, tá? Olha essa bermuda que lindinha. É nesse rosa bem clarinho, né? Que é a cor do momento que vamos ver bastante nas lojas. Tem bolso, tem esse detalhe com o botão dourado, tecido em viscolinho, tem esse cinto, né? Com a fivela, zíper, feixinho, pregas na frente. O valor? R$ 149,99 é o valor dessa bermudinha, que é novidade aí na loja da C&A. Na parte de trás, bolso fake, passante e a faixinha aí pra amarrar na cintura. Pra quem não gostou dessa faixinha, desse cinto, né? É só retirar e dá pra usar ali também com outro cinto. E agora eu vou compartilhar com vocês o colete que faz conjunto com ela, ó. R$ 149,99 é o valor do colete. Achei lindo esse colete, meninas. Bem lindinho, tem os botões dourados também na parte da frente. Ele é todo forradinho, ó, esse colete, tá todo forradinho. E olha os botões, combinando com o botão lá da bermuda, né? Compartilhando assim, ó, com vocês, temos aí conjuntinho da loja da C&A. Tem esse conjunto assim, nesse rosinha, tá? Mas tem uma outra cor aqui também do mesmo modelo, ó. Tem ele nesse amarelo manteiga, né? Que também é a cor do momento também. Também está todo forradinho também. Também é no viscolinho. E tem os botões aí dourados na parte da frente, ó. Pra quem não gosta do rosinha, tem essa outra opção também, dessa outra cor, né? Todos os dois estão muito bonitos. E eu vou dar uma olhadinha lá no aplicativo, tá, meninas? Se essas duas peças, tanto o colete quanto as bermudinhas já estiverem lá, eu vou deixar pra vocês aí fixado no primeiro comentário. E aí, meninas, por favor... Por favor, não esqueçam aí de usar o meu código de consultora Rô Soares pra vocês estarem me abençoando, tá bom? Eu ia tirar a bermudinha, mas tá tão apertado aqui, meninas, que é o mesmo modelinho da Rosa, tá? Então, não precisa nem eu compartilhar novamente. Eu só vou colocar novamente aqui esse colete pra mostrar assim, ó, bem de longe pra vocês, pra vocês verem como ele é bem lindo, tá vendo? É um colete que ele tem um comprimento, que ele vai ali até na cintura, tá? Ou um pouquinho mais abaixo, tá? Mas ele vai até aquele comprimento ali, não é muito curto e nem é também alongado. E é isso, meninas, fiquei aqui procurando as novidades. Essa calça aqui, ó, eu já compartilhei ela com vocês várias vezes, tá? Então, não vou compartilhar novamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado pra ver se tem alguma novidade. E eu não estou encontrando novidades por aqui, meninas. Queria encontrar a saia e a calça que eu vi lá na vitrine. Pelo jeito, ou já acabou, ou eles ainda não colocaram dentro da loja, tá? Mas como eu sempre estou por aqui na loja da C&A, meninas, tá? Toda semana? Então, aguardem, porque nós vamos ter mais tour na loja da C&A. E eu tenho certeza que vamos ter mais novidades, tá? Porque as novidades estão chegando aí, tanto na loja da C&A, quanto nas outras lojas também. Tá bom? Então, não encontrei as peças, mas vamos dar aqui uma passadinha na seção dos calçados, que eu sei que vocês gostam. E olha esse tênis, meninas, tá? Ele tinha acabado na loja da C&A e voltou novamente. R$149,99. Vou dar uma olhadinha no aplicativo pra ver se ele tem. Que é esse tênis, né? Que é a inspiração do tênis samba da Adidas, né? Bem bonito ele, né, meninas? Eu acho bem lindo esse tênis, principalmente aí pras meninas que gostam desses looks mais casual, assim como eu, né, meninas? Combina super, né? Com saia midi e eu gosto bastante. Tem ele também nessa outra cor, ó. Tem ele também, que é uma boa opção também. Eu gostei bastante desse aqui também, ó. Que já é nesse tom, o cadastro no bege, mais clarinho, o solado mais clarinho também no bege, né? Bem interessante também. Esse daqui já é um tênis que sempre tem aí na loja da C&A. Não é novidade. R$169,99. Mas também é uma boa opção de tênis também com o solado um pouco mais alto, né? Ó, tem esse outro também. E tem pra todos os gostos. Esse aqui, R$179,99 é o valor desse tênis. Eu gosto bastante, meninas. Se tem um calçado que eu gosto, já falei várias vezes para vocês e continuo falando, né? É tênis, meninas. Mule e rasteirinha. São calçados que me ganham, tá, meninas? Que realmente eu gosto de comprar, tá? Mas eu também uso um saltinho, né? Também gosto de usar um saltinho de vez em quando. Mas tênis é o que eu mais uso porque eu trabalho bastante e é um calçado super confortável. Muito bom, né? Nos traz segurança para andar, né? Esse aqui é um tênis também, ó, muito bonito. Uma boa opção de tênis. Combina super com saia midi, com calça jeans, para as meninas que usam calça. Com saia jeans, né? Dá para usar com vestido, meninas. Olha, eu gosto bastante de tênis. Bastante. E esse da C&A também é muito bonito também. Esse já tem bastante tempo aqui na loja da C&A. Esse aqui também é outro que tem bastante tempo, ó. Tem um solado bem alto. Esses tênis, meninas, com um solado mais alto, é muito bom, sabe? Eu gosto porque a gente fica mais alongada, né? A gente fica um pouquinho mais alta, né, meninas? E aí, se você for colocar com uma saia longa, com um vestido longo, não fica arrastando, sabe? Vai ficar ali no comprimento que não vai ficar arrastando no chão, né? E bem interessante os tênis aí também da C&A. Olha esse. Bem bonito, né? Bem bonito também esse tênis. E tem muitos tênis na loja, meninas, da C&A. Aqui, meninas, vamos para a seção dos saltinhos. Olha o que eu encontrei. O escarpão de oncinha. 129,99. Bem lindo. Da Visano. Visano é um calçado super confortável e muito bom, tá? Eu gosto bastante dessa marca da Visano. E para as meninas que gostam de starpã, né? Tem esse aí de oncinha. Olha esse que interessante com essa fivela. Ficou bem lindo esse daqui, né, meninas? Bem lindo esse pretinho aqui. Com essa fivela dourada. Esse aqui está custando 159,99. E olha o salto dele que diferente, ó. É um salto aí dourado, né? Olha que bonito esse salto, meninas. Bem bonito, né? Bem bonito esse aqui também. Tem esse marrom que eu já compartilhei ele com vocês algumas vezes. Também está muito bonito também. Eu gosto de usar um saltinho. Geralmente, eu gosto de usar um saltinho para ir para a igreja ou para um evento bem especial. Fora isso, meninas, vai nos meus pés. É o quê? Um tênis, né, meninas? Que eu gosto bastante, mocassim, rasteirinha, mule, né? Mas é sempre bom a gente ter um saltinho, ó. Esse aqui, eu gostei bastante desse, tá vendo? Porque o saltinho dele é um salto bloco. É um salto confortável. Ele tem a frente mais quadrada, né? 159,99. E aquele calçado preto, muito bom, sabe? Para a gente ter aí na nossa sapateira, né? Que faz toda a diferença quando vamos montar um look, né? Esse aqui, vermelho, 139,99, que também é a cor do momento. E bom que ele tem aqui, ó, o saltinho dele. É bem baixinho, tá, meninas? Bem baixinho. Tá lindo esse vermelho também aqui da loja da C&A. Esse aqui, eu acho que ele é novidade. Eu não me lembro de ter visto já ele na loja da C&A, esse vermelho, tá? Novidade para vocês. Aqui embaixo tem outro. Deixa eu pegar esse aqui embaixo, meninas, para compartilhar, que é diferente, né? E se é diferente, e se é novidade, eu compartilho com vocês. Ó, esse aqui, ele já tem essa fivela dourada na parte de cima. Bem bonito, né, meninas? Olha, bem bonito esse, né? O saltinho dele é um pouquinho mais alto, mas não é muito alto, tá? Bem bonito esse daqui. Não tô vendo muitas peças dele por aqui. Tá custando 159,99. Mas, se ele tiver lá no aplicativo, eu vou procurar e deixo o link aí também para vocês, tá? Tudo que eu encontrar o link, eu deixo para vocês fixado no primeiro comentário, tá bom? Vou colocar aqui, que fica melhor para vocês verem ele assim, ó. Olha que lindinho, né? Olha que lindo, meninas. Pensa no vestido preto, meninas. Ou um vestido de qualquer outra cor, fica bonito, né? Mas eu já penso logo no vestido preto quando eu coloco um saltinho, né? E é isso, meninas. Temos bastante calçados bem lindo na loja da C&A. Bem interessante, muito bonito. Aqui desse outro lado também tem alguns. A maioria aqui eu já compartilhei com vocês, ó. Papete dourada. Não é novidade, porque eu já compartilhei. Tem também aqui, também, ó. A sapatilha com essas aplicações. Também bem interessante aí, para as meninas que gostam de sapatilha. R$129,99. Tá muito bonita essa daqui também. E é isso, meninas. Tem bastante calçados lindíssimo aqui na loja da C&A. E eu vou deixar os links aí para vocês aí fixado no primeiro comentário. Essa aqui é novidade, ó. Essa aqui na cor caramelo. Essa é a novidade, meninas, ó. R$129,99. Ela tem uma cor diferente, né? Bem interessante também com essas fivelas, né? As fivelas na parte da frente. Depois também para abutuar. O salto dela é bem baixinho, ó. Bem baixinho o saltinho, né? Muito bom, né? Eu gosto desses saltos, assim, mais baixinho, tá? E é isso, meninas. Essas foram as nossas novidades de hoje da C&A. Não tinha muitas novidades, mas tendo ou não novidade, eu sempre faço um tour para vocês, meninas, tá? Não deixo vocês sem tour, porque eu sei que vocês ficam esperando. E também porque eu gosto muito de fazer um tour, tanto na loja da C&A, quanto nas outras lojas também. Tá bom, meninas? Então, deixa bastante like para me ajudar, tá bom? Não se esqueça que eu vou deixar os links para vocês fixados no primeiro comentário. E também, meninas, não se esqueçam de usar o meu código de consultora, que é a Roçoários, lá no aplicativo da C&A, que está dando 20% de desconto, tá? Aqui tem esse tamanquinho também, eu acho uma boa opção, ó. E está no valor muito bom. R$119,99, tá vendo? Com duas tiras, saltinho baixo, né, meninas? Muito bom, né? Eu gosto bastante aí de tamanquinho, né, desses calçados práticos e fáceis de colocar. Tá bom, meninas? O salto é baixinho, né? É ótimo, né? E é isso, meninas. Essas foram as nossas novidades de hoje. Aqui tem mais uma novidade. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que essa aqui é a novidade que acabou de chegar. Tá até aqui na parte de cada frente, sabe? E bem interessante também no dourado. Olha esse laço que interessante, meninas, tá vendo? O laço é somente para um lado, bico fino, dourado, bem baixinho, super confortável, R$129,99. Gostei bastante desse daqui. É um calçado também excelente, né? E aquele calçado que você coloca e dá um chão, né, meninas? É isso, meninas. Deixem o meu like para me ajudar. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo tour ou o nosso próximo provador, se Deus quiser. Tchau, meninas! Tchau! Tchau!